Oi galerinha! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Roberto. Eu sou a Grazi. Essa é a nossa casinha. É isso aí. Olha a nossa casinha. Somos do Livre Sem Destino. E é isso aí. E hoje vamos mostrar um pouco aqui, nós estamos aqui, pessoal que conhece já sabe. Já sabe onde a gente está. Nós estamos estacionados na frente da casa do Guto, um amigo nosso do voo e das viagens, né? Das Aventuras de Guto. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho aí do rancho, fazer um tour aqui, de tudo que a gente está vivendo aqui. E logo depois também, hoje não, mas depois a gente vai fazer um tour também pela nossa casinha, né? É isso aí. Bora lá mostrar? Bora lá, vem com a gente, bora lá ver como é que está lá dentro. Olha aí, ó. Aqui vai ser colocado um outro portão, deixa eu mostrar para vocês mais de longe. Inclusive, a gente está ajudando ele nesse portão. Olha o Theo aí, ó. Olha o Theo. Olha o Theo. Olha o Thor. O Paçoca, encrenqueiro. O Paçoca é o pitbullzinho de madame. É isso aí. Prazer, madame. Vai, entra aí para a gente ver. Olha aqui, ó, o nosso buggy. Está aqui. Bora lá, bora conhecer aqui. Vem, Thor. Logo de início aqui, ó, tem a área da piscina. Claro, está tudo para fazer, né? A gente vai mostrar para vocês porque depois a gente vai fazer um tour quando estiver tudo pronto, ó. Olha aí. Piscina. Aí aqui é a casa. Olha aí. As plantinhas. Olha as plantinhas. Ele plantou. Ficou linda. Ficou muito bonito. Plantou tem uns dois dias, já está bonito, né? É. Aqui o portão que está fazendo. Aqui a bruta. A bruta. O portão que a gente está só faltando. Estamos finalizando, né? Falta madeira. Está faltando a madeira que a gente vai até atrás hoje. E a tinta para pintar. Agora à tarde nós vamos atrás de comprar essa madeira aí junto com ele. É isso aí. Está finalizando. Olha o portão. Essa é uma parte do portão. A outra parte do portão está ali, ó. Está ali. E é isso aí. Bora conhecer aqui embaixo aqui. Olha aí, ó. Descendo aqui a rampa. Bora dar uma olhadinha aí, né? Teu. Vem, Teu. Teu. Oi, Thor. Tudo bem? Fala com a galera. Olha lá. Olha aí. E normalmente, quando o Guto recebe a galerinha aqui, aí ele mostra isso aqui para o pessoal. Eu vou mostrar para vocês que não teve ainda a condição de vir aqui, né? Como que é. Olha aí. Olha aí. Olha que beleza da natureza, gente. A gente ficou encantado com isso, né? Nossa, a água cai aqui, ó. O tempo inteiro. O tempo inteiro caindo, ó. Direto da mina. Água cristalina. Fala isso, eu estou com sede. Vou beber. A gente que viaja de motorhome. Pega aí. A gente que viaja de motorhome. Quanto que a gente precisa d'água? Isso aqui é uma riqueza, ó. Nossa, é muito bom. E aí, está geladinha? Olha que bacana. Tem outra aqui também, ó. Está saindo aqui, só que aqui é mais devagar. Mas tem uma aqui também, ó. Não, é muita riqueza. É muito lindo isso. Essa daqui, ó. O sítio é uma gracinha. Claro, vocês vão ver que está bem sujo ainda, porque ele está começando, né? Mas vai ficar muito lindo. Bora subir? Para a gente dar uma olhada aqui em cima, aqui. Depois da fonte. Gente, a ideia do Guto é fazer uma fonte aqui, fazer uma pracinha. Esse é o desejo dele. Gente, para vocês verem. Nós estamos mostrando aqui. Para vocês verem que ainda tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Olha aí. Aqui a ideia dele é fazer um campo, né, amor? É, vai ter aquela inaratura aqui para fazer um campo. São muitas coisas que são projetos, né? É, sim. Tem muito espaço. Só que o local aqui estava abandonado. Então, assim, ele está penando mesmo para fazer as coisas. Inclusive, agora ele foi lá na cidade buscar umas coisas lá e a gente está aqui mostrando um pouquinho para vocês. É isso. Estamos aqui com os nossos companheiros, o Paçoca e o Thor, que não abandona a gente jamais. Olha aí. Bora. Torre o Paçoca e o Paçoca apresentando para vocês aí, ó. Olha aí. Aqui continua, tá vendo? Ali é a casa. Eu desci e fui para cá. Aí agora eu estou indo daqui para cá, ó. Tem várias baias aí, tá vendo? A ideia do Guto mais para frente é desmanchar e fazer vários quartos aí nesse local. Para estar recebendo vocês, recebendo a galera. Olha lá, a Estrela e a Vovó. É Estrela? Não, a vaca aqui é a Estrela, né? Acho que é. Eu até esqueço o nome dos bichos, gente. É muito bicho. Cada um tem um nome. Cada um tem um nome, entendeu? Olha aí. Ó, daqui dá para ver a casa também, ó. De baixo para cima. É. Bem bacana, ó. Vai ficar bem legal. Depois de arrumadinho, vai ficar show de bola. Hora de tratar do bichinho. Bora tratar das crianças. Esse aqui é um problema. Se não souber abrir, eles já vêm doidinhos para sair para fora, ó. Não, amor, mas não foge assim com facilidade, não. Pode entrar. Ó, sempre tem uns que mandam mais que os outros. Já caiu por cima falando que é mil, que é mil, que é mil. Sai, sai. Todo mundo comendo. Só o Thor vai falar. Ih, eu vou comer o quê, gente? Sobrou nada para mim, pô. Só com nós. Olha a cara do Zé Ruelinho aqui também. Você já comeu, Thor. Ai, ai. Gente, não. Mais engraçado, aquele ali sim é cachorrinho de madame. Olha lá como é que ele fica de olho lá de cima, ó. O Théo. O Théo. Olha lá como é que ele fica. Deixar um zoom. Olha lá, gente. Olha a cara do sujeito. O que tem aqui, amor? Dá para construir um motorhome já, ó. Olha aí. Nós compramos uma dessa e começamos a construção do motorhome. Lembra? Eu lembro da nossa época. Eu ainda vou mostrar aqui para vocês, mas... Dá para construir um motorhome com um bicho desse aqui, ó. Dá. A gente construiu o nosso. Olha o paçoca doidinho para entrar aqui. É. Adivinha para quê? Para brincar, né? Com os bichinhos. Olha aqui, gente. A vovó. Eu não lembro o nome dessa aqui. É princesa. Lembrei. É a princesa. Princheja linda. Olha aí. E a vovó. Deixa eu pôr a mão aqui na vovó para vocês verem. Oi, vovó. Como que você está? Ah, nem, vó. Está muito linda. Ai, gente. Como não amar esses bichinhos, né? Não tem nem como. É muito lindo isso. É muita riqueza. Aqui tem outra área. Dá para fazer muita coisa aqui também. É. Gente, tem muito trabalho. O que a gente está tentando ajudar ele aqui é tipo 1%. Nem 1% do que precisa ser feito. É. É muita coisa. O que a gente está tentando ajudar ele aqui ajudando ele é praticamente nada. Adiante do que ele tem que fazer aqui. Tem que fazer muita coisa. O desejo dele é limpar isso aí, esse lago. Terminar aquela piscina. Vamos até ali na piscina. Ei, amor. Olha aqui. Esse lago aqui, ó. Vou dar a dica para ele. Esse lago aqui dava para limpar e colocar uns pedalinhos, né? Seria bacana, né? Mas é aquele negócio, né, amor? Muita gente dando dica. Porque, assim, ideia tem muitas, né? O problema é pegar e fazer. Muita coisa para fazer. É muito trabalho, né? É muito trabalho. Olha lá o pitbull de madame lá. Olha o pitbull de madame. Não, e o legal é que o Thor tem medo dele. É muito engraçado. Olha aí, nessa casinha ele quer reformar e fazer o local das camisetas, dos bonés, dos artesanatos. É isso aí. Agora, olha essa piscina, gente. Olha para essa piscina. Que piscinão, né, amor? Vocês vão chegar correndo aqui, ó. Meu Deus do céu. Ela é muito gigantesca. Olha o tamanho disso. É muito grande. É uma imensidão mesmo. Para restaurar isso aqui vai uma grana e um tempo. Oh, vai tempo demais, dá conta. Com certeza. Será quanto que gasta, né, para reformar uma piscina dessa? Desse jeito, mostra aí. Será que tem alguém aí que entende de piscina? Olha o jeito que está. Quanto que vocês acham que gasta, galera? Gasta para restaurar, reativar uma piscina dessa. É grande, ó. Deve dar... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, sete, oito, nove, sete, oito, cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, cinco. Nossa, uma piscina de vinte... É muito grande. Muito grande. Você é louco. Bastante água para encher Pensou em encher ela de cerveja, mãe? Nossa, mas onde nós vamos armar tanto gelo, né? Sacanagem Olha aí, o mais bacana é que aqui também tem uma O mais bacana é que aqui também tem uma piscininha para criança Está vendo? O que foi que você viu lá? Olha aí Gente, vai ficar muito bonito Depois de arrumadinho Vai ficar show de bola É isso aí Fizemos o tour, né amor? Tem a fonte ainda, vamos mostrar lá a fonte Não estou querendo andar E o Roberto me fazendo andar Vocês estão vendo, né? Até parece, né? A pessoa que gosta de fazer caminhada Gosta de fazer um exercício Preguiça De fazer uma caminhadinha Mas bora lá ver Aqui dá para fazer piquenique Olha que legal essa área para piquenique Né? Essa área aqui, olha, para piquenique Nossa Gente, é muita ideia É muitas ideias Muito trabalho E é isso A gente está aqui para ajudar um pouquinho Pelo menos um pouquinho Se cada um der uma força Deu uma mão Já É uma grande ajuda Bora continuar aqui o tour Olha aí O que acontece? O que acontece? Se cada um der uma mão Vira vitamina Foi fraca a piada, né? Foi fraca Olha aí Aqui continua A água Só não cai, viu? Cai ao vivo Cai ao vivo E há cores assim Vai dar videocassetada Aí o vídeo vira liso Aí o vídeo vira liso Gente, a gente olha ali Aquele lago ali E acha que é água parada, né? E quando chega aqui Olha para esse encanto Quer ver? Vou vir bem aqui Paçoca, você está se enfiando Na lama mesmo Olha aí, gente Depois vai virar só o porquinho Olha essa riqueza, galera Deixa eu ver se eu chego aqui, ó Olha lá a cachoeirinha Gente, é muita riqueza isso Meu Deus do céu Agora olha aqui Que doido Olha a aranha Olha o tamanho dessa aranha Olha o tamanho Chega a dar medo Olha aqui Não foca Não Ah! Bacana Olha aí, gente É muita água Imagina uma fonte aqui Nossa, dá para fazer muita coisa aqui Meu Deus do céu Olha para essa terra Gente, é muito lindo É muito lindo Não tenho o que dizer, não Então é isso É bem aconchegante, não é, gente? Bacana, né? É bem aconchegante E olha, está muito bonito Deixa eu mostrar para aqui Olha para isso, gente Meu Deus do céu Parece um quadro Parece um quadro É isso mesmo Parece um quadro Olha, se eu chegar para trás aqui Deixa eu ver Não, foi para frente Pera aí, galera Que vai dar certo Aí, ó Imagina Não parece um quadro? Nossa, é muito lindo É muito lindo Meu Deus do céu Aí Olha aí Que coisa linda Que natureza Olha lá, galera A estrela e a mimosa Mostrei os bichinhos, né? Aí só não tinha mostrado ainda A estrela e a mimosa Olha lá onde elas estão Sempre juntinhas As duas mamães As futuras mamães Coisa mais linda da vida É isso aí Então é isso Esse vídeo fica por aqui Obrigado por assistir Era literalmente um tour É, o pessoal Tinha muita gente Mandando mensagem para a gente Lá no privado Falando Ah, vocês estão aí no grupo A gente queria poder ir Mas também não está podendo nem vir Porque está bem lotado E ele está na correria, né? Muito trabalho Mas mostra para a gente por cima Faz um videozinho O pessoal pedindo Faz um videozinho rápido, né? Coisa rápida Só para a gente dar uma Para a gente namorar um pouquinho mais E a gente Está fazendo aí para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe Se não é inscrito Se inscreva E ativa o sininho Para a gente colocar mais vídeos Vamos estar colocando mais vídeos agora para vocês Logo a gente vai estar saindo daqui Pegando estrada E a gente vai estar filmando aí Essa aventura nossa aí na estrada Voando por esse Brasil afora Livre sem destino Ah, tem muita gente pedindo louvor, né? Nos próximos vídeos A gente coloca Certo? É isso aí Então é isso aí, galerinha Tamo junto até depois do fim Fiquem com Deus Tamo junto até depois do fim Fiquem com Deus E ó, existe uma frase nossa Que é Crianças Faz O que gosta O que gosta E adulto Faz o que precisa ser feito Faz o que precisa ser feito Então bora lá Bora viver Essa tarde linda Bora! Tchau 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 Tchau